A gente começa o Balão Geral com um assunto que repercutimos ontem aqui no IBGE. A Operação Expedition, ou Expedition, como queira, por meio da ação de combate à migração ilegal da Polícia Federal no leste de Minas, um candidato a vereador da cidade de Ipanema, ele foi preso e carros de luxo foram apreendidos. Lucas Alves e Flávio Mota conversaram com o delegado Arnaldo Carrara, que está à frente dessas investigações, e eles vão contar detalhes aqui. Por favor, Lucas, boa tarde, amigo. Enico, muito boa tarde para você e para quem nos acompanha no Balanço Geral. Bom, esta Operação Expedition tem um desdobramento da Operação Reféns desencadeada pela Polícia Federal, junto com a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E para trazer mais informações sobre as apreensões e as prisões, nós estamos aqui na Delegacia Federal com o delegado. Delegado, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde para o senhor. Conta para a gente como está o desdobramento dessa investigação que continua em andamento. Boa tarde a todos. Justamente isso que aconteceu no ano de 2023, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, ela deflagrou a Operação Reféns no município de Ipanema e circunscrições vizinhas. E na ocasião, um dos alvos que tinham o objetivo de investigar crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, na casa dele encontrou-se evidências que ele também estava envolvido com imigração ilegal. Então o juiz autorizou que a Força Integrada fizesse o compartilhamento de provas com a Polícia Federal. Então iniciamos uma nova investigação específica para investigar a promoção de imigração ilegal naquele município relacionado àquele suspeito. Na análise dos documentos que foram apreendidos e das evidências que foram encontradas na casa dele, nós percebemos que, na verdade, se tratava de um núcleo de captação de interessados em Ipanema e o núcleo verdadeiro que promovia a imigração ilegal era feito por agenciadores aqui de Governador Valadares. Então nós trabalhamos essas informações, fizemos esses levantamentos e a hipótese que se sustenta nos autos é de que o núcleo de Ipanema captava, recolhia documentos, recolhia títulos de crédito das pessoas que estavam interessadas a imigrar. Esses títulos de crédito eram liquidados por um empresário ali da cidade de Ipanema que fazia uma espécie de ágio, ele cobrava juros para adiantar essas notas promissórias e fazia remessa diretamente para contas indicadas pelo agenciador aqui de Governador Valadares. Essas pessoas também foram identificadas e, com base nisso, nós representamos ao juízo da segunda vara federal de Governador Valadares solicitando algumas medidas cautelares de natureza probatória e também restritivas de liberdade. O alvo captador de Ipanema, que inclusive era candidato a vereador naquele município, foi decretado contra ele a prisão preventiva e contra o agenciador aqui de Governador Valadares, a pessoa que tinha todo o know-how para praticar a promoção de imigração ilegal, comprando passagens aéreas, reservando hotéis, que tinha conhecimento da cadeia relacionada à própria passagem dos suspeitos pelo deserto. Enfim, também contra ele foi decretado a prisão preventiva e houve também o cumprimento de busca e apreensão nos outros alvos que estavam relacionados. Nessa busca e apreensão foram veículos, um veículo de luxo também, que foram apreendidos, delegado? Exatamente. O que aconteceu foi que, junto com essas medidas, nós pedimos o sequestro de bens, que tem o objetivo de garantir que, quando houver o final do processo, se houver a decretação da perda de bens e valores em favor da União, como uma reparação dos danos causados, houvesse patrimônio para ser liquidado. Afinal de contas, se deflagrarmos a operação antes disso, é possível que esse patrimônio seja ocultado. Então, foram apreendidos, o juiz autorizou, foram apreendidos aproximadamente sete veículos, dentre eles haviam três veículos, pelo menos, de alto valor e um veículo de luxo, que estão recolhidos, sobre a administração da Polícia Federal, à disposição do juízo. Na investigação, a Polícia Federal apurou que foram aproximadamente setenta pessoas que passaram por essa migração, por essa equipe, né? Dentre essas setenta pessoas, também estão envolvidas a migração ilegal de crianças e adolescentes? Sim. É muito comum os núcleos familiares inteiros viajarem de forma ilegal para os Estados Unidos, sendo agenciados por essas pessoas. Então, nós temos casos de pais, mães com seus filhos, só que a legislação dá um tratamento diferenciado quando há o envolvimento, o objeto da prática delitiva são crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê um tipo específico, que é o envio irregular de criança ou adolescente para os Estados Unidos, que a pena é mais grave do que o contrabando de pessoas genérico, que é previsto no Código Penal. Então, esses agentes, além de responder pelo contrabando de pessoas, pela promoção da imigração ilegal, quando relacionados às crianças que foram identificadas, eles também responderão pelo envio irregular de crianças e adolescentes para os Estados Unidos. Delegado, as investigações continuam? Continuam. É possível que haja desdobramentos. Nós vamos agora analisar os materiais que foram arrecadados, as evidências que foram colhidas nos alvos, e verificar se será caso de outras investigações ou encerramento. É isso, Nico. Cerca de R$ 8,6 milhões também foram apreendidos, o chamado sequestro de bens, que é realizado pela Polícia Federal também, para que este processo possa continuar. Dentre também os veículos, os veículos de alto valor, um veículo de luxo apreendido do empresário aqui de Governador Valadares. A gente continua acompanhando o desdobramento da Operação Expedition, e muito obrigado ao delegado que esteve conosco aqui no Balanço Geral, com as imagens de Flávio Mota, Lucas Alves, para o Balanço Geral. Obrigado, Lucas. Obrigado, Flavinho. Obrigado ao delegado por esclarecer tudo isso, especialmente para a cidade de Ipanema, que é a maior interessada em saber a verdade sobre tudo isso.